Eu fui em terapia insolítica há 10 anos e um certo dia uma grande amiga minha chegou em meu consultório e me falou sobre uma novidade no mercado que era a água imantada. E ela me falou muito bem desse trabalho, dessa terapia de água com água imantada e eu não levei muito a sério para falar a verdade, eu não levei muito a sério que ela me falou. Não acedei bem, mas numa certa ocasião eu me deparei com um problema grave. Eu tive uma infecção na unha e essa infecção avançou para um princípio de uma granguena diabética. E tive inclusive que amputar a unha, mas sem sucesso. O dedo já estava praticamente infeccionado total e a granguena já estava avançando para o pé. E um certo dia eu cheguei no meu trabalho com esse problema grave e me encontrei com essa amiga lá novamente no consultório e mostrei para ela a minha situação e ela me prometeu que se eu usasse a água imantada eu iria ver sucesso, com 24 horas eu já iria ter uma resposta positiva. E daí ela me emprestou o aparelho dela para eu usar. E me ensinou inclusive como usar esse aparelho, como imantar a água e como usar no meu pé. E assim eu fiz. Usei 24 horas o aparelho e com 24 horas para minha surpresa o meu pé estava desinflamado. desinflamado e com uma resposta assim de 70% de respiração. 24 horas apenas eu já vi esse resultado. E para resumir a história, com 15 dias o meu dedo estava completamente parado. A doutora que amputou a minha unha fez uma surpresa assim fora de série. Ela fez foi falar para mim que ela nunca viu um caso de granguê na sará vindo em 15 dias. E eu fiquei muito feliz com esse tratamento com a água imantada. E a partir daí eu comecei a aplicar esse tratamento para os meus pacientes. Não só em casos de ferimentos, mas em casos de pressão alta, pessoas que sofreram AVC, em casos de hiperacidez, em casos de circulação grave. Enfim, de uma infinidade de problemas. Problemas digestivos em geral. Todos os meus pacientes que eu recomendei o uso da água imantada tiveram sucesso. E eu acredito que todas as pessoas deveriam usar a água imantada. Porque é uma água que realmente traz benefícios.